Como ativar a opção para tirar print da tela utilizando as teclas laterais no smartphone POCO F4. Você seleciona a opção de configurações e depois seleciona a opção configurações adicionais. E aqui você seleciona a opção atalho por gesto e depois seleciona a opção capturar tela. E aqui você ativa a opção volume menos e liga desliga. Se essa opção estiver desativada, você ativa esta opção. Agora eu vou voltar para a tela inicial. Vou segurar aqui na tecla de volume menos e a tecla liga desliga por alguns segundos ao mesmo tempo. E pode ver ele tira o print da tela. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.